O Conselho Regional de Fisioterapia alerta sobre o uso de ventilação mecânica. É isso, Carolina Lacerda? É isso mesmo, Tayana de Oliveira, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, que responde pelo Estado do Rio, pediu ao Ministério da Saúde a criação de um edital chamado Mais Fisioterapeutas. A entidade explicou que apenas 8% dos fisioterapeutas brasileiros estão servindo nas unidades públicas de saúde. Os profissionais são fundamentais no tratamento contra a Covid-19, pois são qualificados para manipular os equipamentos de ventilação mecânica. O fisioterapeuta especialista em terapia intensiva Ezequiel Pianezola explica que o manuseio incorreto dos ventiladores pode ser ainda mais prejudicial à vida do paciente. O ventilador mecânico, não adianta a gente ter o ventilador e acoplar ele no paciente. Precisa de uma expertise para estar lidando com o ventilador. Se for ajustado de maneira equivocada, a gente pode piorar a doença pulmonar do paciente. Então isso é muito importante que pessoas com expertise tenham acesso à manipulação desses dispositivos. Ezequiel também explicou que já existem cursos promovidos pela internet com o objetivo de auxiliar na capacitação dos profissionais da área da saúde. Existem vários cursos já que estão promovidos, tanto pelos conselhos regionais, mas principalmente pela Aciografia, que é a Associação Científica, efetivamente, que estão na modalidade EAD e ajudam, então, efetivamente, a gente promover esse conhecimento e divulgar esse conhecimento. Hoje em dia a gente está meio limitado para cursos presenciais, mas os cursos EAD estão aí. O Conselho também realizou uma reunião com o Ministério da Saúde sobre as questões relacionadas aos profissionais que estão na linha de frente no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Entre os pontos tratados está a necessidade de capacitação para a evolução clínica dos pacientes e o protocolo de utilização de equipamentos de proteção individual, Tayana. O Conselho também realizou uma reunião com o Ministério da Saúde